Mais uma tarde gloriosa, vamos dar início a mais uma prática do capo de yoga. Vamos fazer inicialmente um sentamento, vamos sentar com os isquios bem apoiados no nosso tapetinho, vamos colocar as mãos sobre os joelhos, busquem deixar a coluna mais ereta, fechem os seus olhos, pense no momento que você escolheu para estar aqui com você e busquem trazer uma intenção para essa sua prática, intenção de saúde, intenção de vida, intenção de cura, intenção de fortalecimento, intenção de paz. E com essa intenção, iniciamos assim a nossa prática. Vamos abrir os olhos agora, vamos nos acomodar, se puderem, com as perninhas para cima, em algum canto, pode ser parede, janela, cadeira, aquelas nossas pernas para cima, sofá também pode ser, pode ser aí na, Kátia, pode ser na janela da sacada também, eu coloco aqui na nossa, as perninhas para cima, procurem deixar o quadril pelo menos a um palmo de distância da parede, para ficar bem apoiado no chão, palmas, braços ao lado do seu corpo, palmas das mãos para cima, podem colocar a almofada debaixo da cabeça, se precisar, quem não quiser ou se sentir mais confortável, a cabeça diretamente no tapete, olhos fechados, relaxem suas pernas e seus pés, estão paralelos, busquem prestar atenção na sua respiração, percebam se a sua respiração está acelerada ou se está lenta, se ela está curta ou se está longa? E assim, colocando as mãos na região do umbigo as palmas das mãos no umbigo, inspirando leve o umbigo para o alto enchendo o abdômen de ar e nas respirações leve o umbigo para as costas, tentando retirar todo o ar do abdômen inspire e expire no seu abdômen fazendo a respiração abdominal trazendo consciência para essa respiração uma respiração bem profunda inspire profundamente encha seu abdômen de ar e expire lentamente num tempo maior do que a inspiração esvaziando o seu abdômen do ar e assim continue nessa intenção por alguns minutos alguns movimentos inspirando e expirando relaxando o seu abdômen relaxem todo o seu corpo inspire no abdômen não tragam tensão para os ombros apenas o abdômen que se mexe inspirando o abdômen sobe expirando o ar sai o abdômen desce não recebe no ar Mais um movimento, uma inspiração e uma inspiração nessa intenção. E voltem a respirar naturalmente. Trazendo as mãos entrelaçadas atrás da nuca, deixe os cotovelos irem em direção ao chão, as pernas continuam na parede. Fazemos pé em ponta, ou melhor, trazemos a ponta dos pés para o seu rosto, fazendo pés ativos, contando dois pés. Estiquem bem as pernas, tragam tonicidade para a musculatura das pernas. Juntem as suas pernas e os seus pés, os dedões, juntem os seus ossinhos, os tornozelos. Quem estiver com muita dor na lombar. Vai manter os pés assim. Fazendo, tirando o calcanhar direito da parede. Traga o calcanhar em cima da base dos dedos do pé esquerdo. Assim, ó. Vocês vão colocar o calcanhar direito por cima da base dos dedos do pé esquerdo. Pés em ponta, pernas esticadas. E assim, induzindo o calcanhar esquerdo a vir mais para baixo. Dobrando o joelho direito. Tragam mais ainda com o calcanhar na base dos dedos do pé esquerdo. Puxem, induzam mais o tornozelo esquerdo a flexionar para baixo. Dobramos o pé do joelho direito e puxamos a ponta dos dedos do pé esquerdo para baixo. A perna esquerda continua reta, estendida, continua reta, esticada. Segura, mantém. Esticando a perna, o joelho direito. Afaste o calcanhar direito 5 centímetros da ponta dos dedos do pé esquerdo. Na frente da ponta dos dedos do pé esquerdo. E mantém. Pernas esticadas. Porça nessas pernas. Quem sentir não pode sentir as costas. Quem sentir as costas traz o calcanhar na parede. Sustenta. Devagar, traga o calcanhar direito na parede ao lado do pé esquerdo. Afastando o calcanhar esquerdo da parede. Coloque o calcanhar sobre a base dos dedos do pé direito. E dobrando o joelho esquerdo. Puxe os dedos, a base dos dedos do pé direito para baixo. Flexionando ainda mais esse calcanhar para baixo. Esse tornozelo para baixo. Isso. Pernas esticadas. Perna direita esticada. Perna esquerda flexionada. Pés apontando na direção do rosto. Segura, sustenta. Esticando a perna esquerda. Afaste o calcanhar da ponta dos dedos do pé direito 5 cm. E estica a perna. Duas pernas esticadas. Segura. Sustenta. Colque, sul, lästico. Vamos lá. Colqueçando o Rep. Solta. E arayma essa perna de trás do pé direito. direito na parede. Relaxem os pés, os tornozelos. Tragam os braços devagar ao lado do corpo. Mãos para baixo. Dobrando o joelho direito, cruze o tornozeiro direito sobre a coxa esquerda. Na expiração, tire o pé esquerdo da parede e traga o joelho esquerdo na direção do seu ombro. E abrace a sua perna esquerda por trás. Quem tiver espaço pode abraçar pela frente. Por trás mesmo, Kátia. Dobre o joelho, Kátia, o joelho esquerdo. É o contrário. Passa o joelho, isso, assim. Só que o tornozeiro fica na coxa, tá, Kátia? Isso, perfeito. Agora coloca as mãos, a mão direita passa entre as pernas, a mão esquerda por fora da perna esquerda, abraça a perna esquerda atrás dos joelhos, do joelho esquerdo, isso. E puxa o joelho na sua direção, o joelho esquerdo dobrado. Solta a perna. Isso. Se for muito ruim assim, Kátia, pode pegar por fora da perna também, da perna direita, tá? Quem tiver difícil, se for muito difícil. Mas tá ótimo assim. A cada expiração, vem aprofundando o movimento e trazendo mais o joelho esquerdo na direção do ombro esquerdo. Você vai sentir alongando o ciático da perna direita. Soltando a perna esquerda. Volta o pé esquerdo para a parede. Volta a perna direita. Braços no chão. Trocamos o cruzar. Cruza o tornozelo esquerdo sobre a coxa direita. Tirando o pé direito da parede na expiração, traga o joelho direito na direção do seu ombro esquerdo e abraça a sua coxa por trás. É a outra coxa que abraça, Kátia. Isso. Não fique puxando no movimento. É só segurar e a cada expiração traga mais. Dê o seu máximo no movimento. Inspirando o sol, tem a perna, mãos no chão, perna direita sobe na parede, perna esquerda ao lado da direita. Dobrando os joelhos. Na expiração, traga os joelhos na direção do peito e abraça os joelhos pela frente. Expirando, puxa os joelhos na direção do peito e suba a cabeça, levando a testa na direção dos joelhos, alongando o pescoço por trás. Voltem a cabeça e os ombros. Volta a cabeça, dona Marisa. Volta os ombros. Soltem as pernas. Virando para os lados, devagar, venha empurrando o chão. Vira para os lados, isso. Empurre o chão com a mão, sempre com a mão, como a gente aprendeu. Empurra, senta. E vamos nos sentar. Vamos nos sentar. Vamos nos sentar. Com as pernas bem à frente do seu tapete. Aqui é importante, quem não tem muito alongado, essa região da lombar, sentar ou num bolster, que não sei, vocês não devem ter esse bolster, mas... Para elevar um pouco o quadril. Para facilitar um pouco os movimentos. Porque com a almofadinha embaixo, você fica com um pouquinho mais elevado o quadril. Aí você não fica com dificuldade para ficar nessa posição sentada, certo? A pessoa não fica com a... No chão é mais difícil. Quem quiser fazer no chão, pode fazer. Mas eu sugiro a vocês, inicialmente, que farem na almofada, tá? Então... Os isquios. Os isquios são os ossinhos que ficam aqui no glúteo. Os isquios bem apoiados na almofada ou no chão. Vamos manter a coluna ereta. As pernas paralelas umas a uma outra. Os pés, eles ficam ativos. Os dedos na direção do seu rosto. Dedão colado no dedão. Os dedinhos na direção do seu rosto. Então, os pés alinhados. Essa é a postura de Dandasana. A postura do bastão. Daqui nós vamos elevar os braços pela frente do peito. Inspirando. Inspira. Cresce. Leva as mãos lá para cima. E na expiração, venham descendo o seu tronco. Mas sem curvar a coluna, ó. Vamos descer sem curvar muito a coluna. Levando as mãos na direção dos seus pés. Olhando para frente. E para. Sem curvar a coluna. Não vamos fazer aquela bola aqui na coluna, ó. Olhem aqui para o monitor um pouquinho. Quando vocês descerem, procurem não fazer assim. É, ó. Vamos descer assim. É o seu limite. Se o limite é aqui, ótimo. Se o limite é aqui, ótimo. O tempo vai levar você sempre para baixo. Porque a gravidade vai trabalhar a nosso favor. Então, reto. Chegou no limite? Braços vão na direção do pé. Olhando para frente. Se não pega no pé, chega na canela. Ótimo. Peito aberto. Inspira, dá o máximo. Expirando, aí sim vai soltar o corpo. Com as pernas retas. E os pés ativos. Aqui ficamos algumas respirações. Relaxando o corpo. Sem pensões. Soltando as tensões da lomba das costas. Soltem. Respirem na sua lombar. Respirem nas suas costas. Busquem, a cada expiração, levar essa intenção da expiração sempre na região dessa parte aqui da lombar das costas. Inspirando devagar. Colem o queixo no peito e venham desenrolando a coluna e subindo o seu troco. Vértebra por vértebra. Por último, a cabeça. Deslizando as mãos pelas pernas. Esse é o mecanismo de preservação da nossa coluna, da nossa saúde, tá? De coluna e de articulações. Então, vamos novamente. Inspirando. Braços sobem pela frente do peito. E na expiração, inclinamos o tronco para frente. Na direção, levando as mãos na direção dos pés. Inspira, alonga os braços para frente. E na expiração, leva as mãos segurando os pés ou a canela. E aí, soltem a cabeça e soltem o corpo. Inspirem, respirem, respirem. Respirem, soltando suas tensões. Colando o queixo no peito. Inspirando, subam o seu tronco. Deslizando as mãos. E desenrolando a coluna vértebra por vértebra. Subindo por último a cabeça. Agora nós vamos, podem ficar na posição que vocês estão, em cima do seu. Unam, dobrem os seus joelhos, unam os seus pés, unam as solas dos seus pés e deixem os seus joelhos caírem para as laterais. Segurando nos seus pés com as mãos. Vamos fazer um balancinho, ó. Isso. Se a Deraldo está no chão, se a Deraldo? Ou está em cima da almofada? Ah, ótimo. Balançando, balançando, para aquecer a virilha. Nós temos virilhas internas e virilha externa. Vamos soltar essa estrutura. A Tia já está aquecida. Inspira. Parando o movimento, segure nos seus pés como se fosse um livro. Isso aqui, tem pessoas que não vão conseguir abrir, assim, afastar tanto. Por quê? Isso depende da movimentação. Aos pouquinhos a gente vai conseguir. Da movimentação dos tornozelos. Então, segure nos seus pés, dedão na parte de baixo, na sola dos pés. Então, segure os outros dedos aqui na parte de cima dos seus pés. Inspirando. Inspirando. Alonga sua coluna, cresce o peito. Olhando sempre para frente. E, expirando. Puxa um pouquinho os seus pés. E venha trazendo reta a sua coluna. Reta aí, Ed. Reta para frente. No seu limite. Vai sentir a virilha, tá? Venha trazendo para frente o seu tronco. Inclinando o seu tronco para frente. Dobre os cotovelos. Puxando os seus pés. Inspira novamente. E na próxima expiração, solta os seus braços, solta a cabeça e deixe relaxar o corpo. Inspirem, expirem com tranquilidade. Respirando. Respirem naturalmente. Busquem, a cada expiração, aprofundar o movimento sem forçar. Colando o queixo no peito. Inspirando. Venha desenrolar a coluna e subindo o seu tronco. Vértebra para a vértebra. Por último, a cabeça. Então, cruzamos as pernas. Perna direita na frente da esquerda. Vamos cruzar bem quadradinho. Colocando a mão direita, a mão esquerda em cima do joelho direito. Com o braço, com o braço, com o braço, com o braço, com a mão e torça. Faça uma torção, olhando, girando o seu tronco para a direita. E levando a cabeça, olhando por cima do seu ombro direito. Sem forçar. Aqui, respiramos naturalmente. Procure não trazer tensão para as regiões que não estão sendo exigidas. Relaxe os ombros. Inspirando, aprofundem mais a torção. E na próxima inspiração, voltem o tronco, voltem a cabeça devagar. Voltem os braços. Inspirem. 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 Colocando a mão direita sobre o joelho esquerdo. A mão esquerda vai atrás da região, atrás do glúteo. Braço esticado. Inspirando. Abre o peito, coluna ereta. Crie espaço. Na expiração, puxa o seu joelho esquerdo. Virando o seu tronco. Virando o seu tronco. Levando a sua cabeça para olhar por cima do seu ombro esquerdo. Respirem naturalmente. A força aqui é apenas com o braço esquerdo. E um pouquinho só de tensão mais no pescoço para olhar para a esquerda. Mas não muita tensão. A torção é mais com o bíceps. E um pouquinho só de tensão mais no pescoço. Respirem. Expirando, acentuem o movimento. Inspirando. Retornem para frente. Os braços, o tronco, a cabeça. a cabeça, mudamos o cruzar, perna esquerda na frente da direita, colocando a mão esquerda na frente do joelho, braço esquerdo sobe pela lateral, na inspiração, até o alto da cabeça, braço direito, e na expiração desce para a sua lateral esquerda, sentindo alongar bem essa lateral, respira, inspirando, retorna, o braço para cima, expirando, desce o braço direito, trocamos o braço, mão direita no joelho esquerdo, inspirando, sobe o braço esquerdo pela lateral, para o alto da cabeça, expirando, inclina o tronco para a direita, leva a mão esquerda para a lateral, alonga toda essa lateral esquerda do seu corpo, a cabeça não pendura, olhando para frente sempre, no seu limite, inspirando, retorna para o centro, expirando, desce o braço esquerdo, mãos ao lado do corpo, inspira, braços sobem pela frente do peito, para o alto da cabeça, dedos das mãos abertos, bem abertos, inspira novamente, leve os braços para o alto, as mãos para o teto, olhem para as suas mãos, e na expiração, curvem o seu tronco, levando as mãos e a cabeça, um mergulho bem grande para o tapete, para o chão, e soltem todo o seu corpo, soltem os seus cotovelos, relaxem, pode soltar a cabeça, Cátia, isso, todo mundo relaxado, mãos no chão, dona Marisa, não chega, está bom, não, 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 pode, está ótimo assim, solta a cabeça, dona Marisa, isso, está soltinha. Colocando o queixo no peito, devagar, venha desenrolando o seu tronco, deslizando as mãos juntas, vértebra por vértebra, por último subimos a cabeça, descruzando as pernas, juntem seus joelhos e seus pés, estiquem novamente as suas pernas, e vamos nos deitar de barriga para baixo, barriga para baixo, mãos para frente, braços à frente, isso, pernas e pés juntos, peito dos pés lá no tapetinho, tá? dedões juntos, testa no tapete, inspirando, levantem, levem a perna esticada para o alto, a perna direita para o alto, sem desencostar o ossinho do, da cristo ilíaco, que é esse ossinho do quadril aqui do chão, sem torcer o quadril, levantem a perna direita para cima, contraem o glúteo, pé em ponta e levem lá para cima. A cabeça fica no tapete para não forçar. Para quem for muito ruim ficar com os braços para frente, porque força o ombro, pode dobrar os braços e colocar a testa em cima das palmas das mãos. Volta a perna direita, então subiu a perna esquerda, pé em ponta, contraia a musculatura da coxa, contraia a musculatura do glúteo e leva a perna lá para o alto. Volta a perna esquerda. Agora com os braços para frente. Inspira, eleva o braço direito para o alto, só o braço direito. Mãos abertas, dedos das mãos abertas. Volta o braço direito. Inspirando, eleva o braço esquerdo para o alto. Solta o braço direito. Só o braço esquerdo. Isso. Esticado, braço esticado. Presa as mãos abertas. Volta o braço esquerdo. Esquerdo. Agora nós vamos alternar. Vamos elevar a perna direita e o braço esquerdo ao mesmo tempo. Foi. Inspirando, sobe. Perna direita e braço esquerdo. Para cima. Que nem um super homem. Contraia o glúteo para não pegar nas costas. Dois. Ponta dos dedos lá na frente, querendo alcançar alguma coisa. Volta a perna direita e a mão esquerda, o braço esquerdo e troca. Perna esquerda e braço direito para o alto. Contraia a coxa e glúteo. Dedos da mão direita abertos. Tentando pegar algo lá na frente. Volta a perna e volta os braços. Dobrando os cotovelos. Abraça os seus cotovelos. E coloque a testa em cima dos seus antebraços. E podem virar a cabeça para o lado e distanciar um pouco. Relaxem, respirem. Voltando a testa para os antebraços. Presta um tapete. Tragam os seus antebraços, as suas mãos para a altura do seu ombro. Os cotovelos ficam colados no corpo. As pernas e os pés bem unidos. Contraindo glúteos e coxas. Na inspiração. Venham levantando devagarzinho, para quem tem problema na lombar, tá? Devagarzinho. Venham levantando aqui, ó. Só o peito. E olhando para frente. É a postura da cobra. Burja Krasana. Quem tem problema na lombar, contrai bastante glúteo e coxas. E venha no seu limite. Quem pode mais, sobe mais. Volte. Relaxem. Dobre os cotovelos. E virem a cabeça para o lado esquerdo. Esquerdo. Vou colocar a testa novamente no tapete. Novamente, os braços na altura dos ombros. Cotovelos colados no corpo. Inspirando. Contraindo coxas e glúteos. Na inspiração, subimos o peito e a cabeça. Mantém. Fortalecendo toda a musculatura das costas. Volta a testa para o chão. Descansa. Colocando as mãos no chão. E colocando a ponta dos pés no tapete. Venham empurrando o seu tapete. Ficando em quatro apoios. De quatro apoios. Venham sentando sobre seus calcanhares. Levando a barriga, o abdômen nas coxas. Testa no tapete. Mãos ao lado dos seus pés. Na postura da criança. Postura de relaxamento. Alongue bem as suas costas. Deixe alongar toda a estrutura das costas. Então, devagar, venham desenrolando a coluna. Subindo o tronco. Sentando sobre seus calcanhares. Quem puder. Quem não puder sentar sobre seus calcanhares. Fique de joelhos. E venha se sentando e deitando. Deitando de barriga para cima. Vamos fazer a postura da ponte. Esses vocês já sabem. É muito importante para fortalecimento. Inspirando. Subimos o quadril. Bem amplo movimento. Na expiração. Desce. Desenrolando a coluna. Inspirando. Desce. Sobe o quadril. No, na expiração. Desce. Desenrolando a coluna. E agora, vamos colocar o braço junto. Inspira, sobe o quadril, braços vão para o alto da cabeça. Expirando, volta os braços, desce o quadril. E assim, seguimos nessa intenção, por mais algumas respirações. E assim, seguimos. Mais dois movimentos nessa intenção. E paramos. Com o quadril no chão. Então, na expiração, traga os joelhos no peito. Abraçam os seus joelhos por trás das coxas. Quem puder, abraça os seus cotovelos. Se não, só abraça. Isso. Expirando, puxe as suas coxas contra o peito. E sugou a cabeça, leve a testa para os joelhos. Os pés vão lá para o alto, sem soltar as pernas. Pés ativos, voltem os ombros, sem soltar as pernas. Continuem trazendo, puxando os joelhos, as coxas contra o seu peito. E tentando esticar suas pernas. Mais. Puxem, puxem por trás, abraça, abraça as suas coxas por trás. As coxas ficam próximas do peito. Olhem aqui para mim. Isso, ó. E eu tento esticar minhas pernas, mas não consigo. Então, minhas pernas ficam tremendo. Esse alongamento vai direto para as suas costas. Para quem ficou algum ressentimento da aula. Para apagar todas essas sensações das costas, da lombar. Mas, dê o máximo no movimento. Tremendo os pés. E soltem as pernas, soltem seus... Voltem os pés para o chão. Esticamos as pernas, uma de cada vez. E vamos nos preparando já para o relaxamento. Senhor, se arrumem. Vamos soltando todo o corpo. Vamos soltando... Vamos soltando... Relaxando nossos pés. Vamos soltando todo o peso das responsabilidades, das necessidades e tarefas. Vamos soltando todas as tensões que, porventura... Esta prática trouxe para o nosso corpo. E vamos ficar apenas... Com as percepções calorosas, as percepções benéficas. Relaxem suas panturrilhas. Relaxem o seu quadril. Relaxem... Relaxem as suas costas. Relaxem os seus braços, os seus dedos. Relaxem os seus ombros. Relaxem o seu pescoço. Relaxem a sua nuca. Relaxem a sua nuca. Relaxem o seu corpo cabeludo. Relaxem a sua testa. Relaxem a sua nuca. 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 Toda a sua perna, todo o seu mundo. Imagine uma luz branca, plena, chegando perto do seu rosto e relaxando a pele do seu rosto. Essa luz era tão suave como o algodãozinho. E essa luz, ela reflete tudo de melhor que tem em você. Por isso, ela é boa. Música 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 Venha devagar, venha movimentando os dedos dos seus pés e das suas mãos. Venha retornando. Música Venha tomando contato já com o mundo ao seu redor. Venha retornando, deixando mais o seu corpo, se espreguiçando. Abram bem a sua boca. Música Espreguiçando em todo o seu corpo. Mostra a ele que vocês estão com vida, com saúde. Façam mais os movimentos que vocês precisem, que queiram fazer. Aventem suas pernas pra lá e pra cá. E quando estiverem prontos, dobrem seus joelhos. Virem de lado, se dêem aquele abraço gostoso. Porque a gente, a gente se ama todo dia. E como Jesus diz, amai-nos aos outros como a ti mesmo. Então, a gente tem que se amar primeiro pra amar os outros, né? Empurrando ao chão, devagar, vamos nos sentando. Com os olhos fechados, numa posição confortável. Com os olhos fechados, numa posição confortável. Esse dia maravilhoso. Mais um dia de vida. Mais um dia em gratidão. Mais um dia que nos foi permitido estarmos juntos. E esse é um presente para nós, né? Então, unindo as mãos em pressa em frente ao peito. Com o coração pleno de gratidão. Por tudo de tão belo que temos na nossa vida e que conseguimos perceber. E também pelo que não conseguimos perceber, mas que nos faz bem. E nos faz continuar a viver. Elevemos nossos pensamentos. E assim encerramos mais uma prática. Namastê. Tenham todos uma excelente noite. Gratidão a vocês. E aí Obrigado.